E você falou também de que não é só o remédio, também tem muitas vezes a ansiedade, ela pode ser melhorada, mudando algumas coisas do estilo de vida da pessoa, né? Quando você vai no psiquiatra, eles te dão um remédio, né? Eles te indicam um remédio, te prescrevem um remédio. Mas o remédio para a ansiedade, ele te faz trabalhar a serotonina ali do cérebro, os neurotransmissores. Mas não é só isso que te causa ansiedade. Os remédios, eles são o tratamento mais eficiente que se tem hoje para tratar a ansiedade? Boa pergunta, Cassiana. Muito boa essa pergunta, porque realmente, assim, tem a parte física, tem alguma coisa física acontecendo, embora não apareça nos exames, né? Não adianta dosar a serotonina no sangue, por exemplo. Até é possível, existe, tem como se dosar a serotonina no sangue, mas não faz diagnóstico, porque às vezes no sangue está a dosagem normal e a pessoa está tendo sintomas e às vezes também pode estar alterado no sangue e a pessoa não tem sintoma nenhum. Então, a gente nem pede esse exame na rotina. Os remédios funcionam, eles ajudam, né? Então, você mesmo falou que toma e tal, você deve tomar algum de uso contínuo, né? Que é para evitar as crises e para manter, assim, dar uma melhorada naquela ansiedade basal, né? Do dia a dia. E você tem um lá de reserva para uma emergência, né? Caso, mesmo com tudo que você faz, tenha alguma crise e não passar, assim, em poucos minutos, você tenha aquele remédio de resgate, né? Mas não é só isso mesmo, né? O que você falou, até entrando um pouco na questão de tratamento, né? Não sei se vocês provavelmente iam perguntar sobre isso. Com certeza. Por que a gente fala tanto da terapia, né? Porque a terapia, ela é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, né? E de você entender como você funciona em geral, independente de você ter um transtorno ou não, né? Você entender como você funciona, como você lida com as situações, o que a sua história de vida tem a ver com o que você está vivendo agora, né? Não só pensando no sintoma, mas a terapia, ela ajuda muito a gente a lidar com as situações da vida, né? E a terapia é a ferramenta que a gente mais fala, a gente mais indica, mas acho que tudo na vida que puder contribuir para autoconhecimento, né? Então, assim, às vezes conversar com amigos, ler algum livro, ver um conteúdo na internet, a filosofia, tem várias, tem várias correntes de autoconhecimento, assim, que podem nos ajudar. E você falou também de, não é só o remédio, também tem, muitas vezes a ansiedade, ela pode ser melhorada, mudando algumas coisas do estilo de vida da pessoa, né? A gente vive, às vezes, uma vida muito... Muito maluca. Muito acelerada, né? A gente dorme cada vez menos, ou pior. São Paulo, então, assim, né? As grandes cidades, né? Hoje as pessoas não desligam, né? Não sabem mais a hora de desligar, a hora de parar, de interagir, né? Você falou dessa questão da bateria social, que você falou que parece que tem uma bateria social que vai acabando, assim. E se você força muito isso, isso é uma das coisas que causa crise de ansiedade também. Isso você falou de você, mas eu vejo isso muito também nos pacientes, né? Falando sobre isso. Então, assim, parar para repensar um pouco. Qual é o meu estilo de vida? Como é que eu estou levando a minha vida, né? O que eu faço nas minhas horas vagas, assim? Ou eu tenho horas vagas, ou eu estou trabalhando o tempo inteiro, ou eu estou o tempo inteiro pensando em produzir conteúdo, em fazer, não sei o quê. Estou fazendo atividade física, né? Atividade física é uma coisa também que a gente insiste muito, né? Para os pacientes fazerem, ajuda. E aí cada um vai encontrando também suas técnicas e suas formas de melhorar, né? Às vezes, meditação é outra coisa que a gente fala muito, que para algumas pessoas funciona muito bem. Você faz meditação? Que legal, que legal. Porque é uma coisa que eu indico sempre, assim, para os pacientes. Mas é uma coisa assim, que algumas pessoas vão pegar e abraçar a ideia muito, né? Vão se identificar com aquilo. E outras não vão nem tentar. É, para mim, assim, é um exercício. Eu não vou nem tentar.